Olá gente, como é tão? Pra quem não me conhece, eu sou a Manu Daronchi e bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos a mais uma playlist do mês, a playlist latina de agosto de 2022. E hoje serão 12 músicas. E o que acontece? As que estão mais aí pros primeiros lugares são as que eu mais escutei no mês de agosto. Algumas aí que estão mais nos últimos lugares dessas 12 músicas, não necessariamente eu gostei menos do que as que estão em primeiro. É por causa que eu fiz assim, eu organizei pelas que eu mais escutei no mês de agosto. Algumas que estão aí nos últimos lugares, talvez eu tenha até gostado mais do que as que estão em primeiro. Mas como faz pouco que lançaram, então eu acabei escutando menos e organizei pelas que eu mais escutei no mês de agosto. Então é isso, vamos lá para as 12 músicas para a playlist latina de agosto. Em 12º lugar nós temos Alaska do Camilo com o Grupo Firme. Eu amei essa música, no caso esse dia que eu tô gravando faz um dia que ela lançou, mas eles já estavam soltando aí alguns pedacinhos no Reels, né, de spoiler da música. E eu já tinha gostado muito porque eu já falei, né, eu sempre falo nos vídeos de playlist aqui nos últimos meses, né, que o Camilo tá lançando uma música por mês até em setembro lançar o álbum inteiro, né, de adentro pra fora. Então todo mês tá tendo música do Camilo e as letras estão muito geniais, sempre foram, né, mas enfim, estão muito geniais as letras e eu falo isso todo vídeo de playlist do mês aqui nos últimos meses. E tô repetindo de novo porque eu acho muito genial, ele é um dos melhores compositores, sem dúvidas. E enfim, eu amei que ele fala... Por se me perguntam qual é a minha cerveza favorita, cerveza do Porto Boquita. Essa brincadeira com a palavra cerveza, né, Então a cerveja favorita dele, a cerveza favorita é Cerveza do Porto Boquita. Cervejado pela sua boca. Então, tipo, é muito genial as letras do Camilo. E o Camilo sempre traz os álbuns dele, né, desde Por Primeira Vez, Mis Manos, Agora de Adentro Pra Fora, uma música com uma vibe aí do México. Do álbum Por Primeira Vez teve música com o Cristiano Odal, do álbum Mis Manos, teve com Los Dos Carnales, que também é um dú do México. Então, assim, ele sempre traz uma música, assim, com essa vibe de ritmos mexicanos, algum ritmo mexicano, enfim. A Kunadol foi um bolero mexicano. Enfim, eu não sei muito identificar, assim, certinho os gêneros do México, mas é basicamente isso com a vibe mexicana. E agora, no álbum De Adentro Pra Fora, não podia faltar, né? Vai ter... Tem uma, né, que já lançou agora, que é a Alaska, com o Grupo Firme. O Grupo Firme é muito famoso lá no México. Enfim, eles estão tendo muito sucesso nos últimos tempos. Não sei que em muitas premiações grandes, eles ganharam como grupo do ano. E, geralmente, a gente sabe que o Ciancio ganha muito essas premiações, como o Grupo Do Ano e tudo mais. E teve alguma aí que o Grupo Firme ganhou do Ciancio. Então, eles estão em um momento de muito sucesso. E eu achei muito incrível a letra, como eu falei. Eu adoro que o Camilo traz uma música com essa vibe pra dentro dos álbuns. E que é um país também que, né, que tem muitos fãs, né, tem muitas pessoas do La Tribu. Então, eu achei genial. Eu amo esses ritmos, assim, também no México. Amei o ritmo, a letra principalmente, né? Porque eu achei genial. E o clipe, o clipe tá maravilhoso. Dirigido pela Eva Luna, né? Capaz, será? Enfim, né? E a Eva Luna tá no clipe também. E é uma vibe muito legal. Eles dentro de uma Kombi, eu acho que é. Uma van, enfim, não sei. E eles fazendo festa e tal. E tá uma vibe muito boa. O Camilo, né, traz vibes muito boas nos clipes dele. E ele sempre segue essa linha dele, que eu sempre falo em todo vídeo de playlist também. E que eu acho maravilhoso. Então, é um vídeo que te deixa muito feliz. Tá divertido, tá incrível o clipe. E sempre o Camilo mostrando que clipes, às vezes, que não tem tanta produção, que é talvez só em um lugar, só com cortes, takes ou gravado em casa, ele mostra como tem valor também as coisas mais simples. Enfim, eu amo um dos meus artistas favoritos. E eu amei a Alaska. Em décimo primeiro, nós temos Noite da Novela, do Paulo Londra com o Ed Sheeran. Mais uma vez, Paulo e Ed juntos. Vou chamar de Ed mesmo. Já gravei um vídeo de playlist que eu falei dele também aqui. E eu falo assim. Então, já virou a maneira que eu chamo ele. Eu sou brasileira, não falo inglês. Aí, enfim, né. Mais uma vez, Paulo e eles juntos. A primeira vez foi antes da pausa, na música, né, do Paulo. E foi no álbum do Ed. O Ed. E aí, foi no álbum dele. Agora, a música é do Paulo, com participação dele. E eu achei muito incrível. A música tá incrível. Acho que conseguiu juntar a vibe dos dois. Muita gente fala que eles são bem parecidos, né. Até parecem irmãos. Também acho eles bem parecidos. E acredito que a vibe casou muito. Dá pra sentir a vibe dos dois, né, na música. A letra tá muito boa. Eu amei, 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 amei. De todos os lançamentos do Paulo, desde que ele voltou pra música, né. Desde a volta dele. Acho que é uma das minhas favoritas. Eu gostei muito dessa música. E o clipe também é uma coisa mais simples, entre aspas, né. Tipo, eles na rua, assim, e na festa, assim. Uma coisa mais simples. Eles bebendo, fazendo festa, felizes, fazendo a la bien, sabe. E eu acho que conseguiram trazer uma vibe muito boa pro clipe. De acordo, assim, com a vibe que a música transmite também. Então, ai, eu amei muito. Sério, maravilhosa. Em décimo lugar, nós temos mais uma do Paulo. Julieta, do Paulo Londres. Eu amei, Julieta. O primeiro, assim, acho que reggaetãocito que o Paulo lança depois da pausa... Desde que ele voltou da pausa dele, né. E aí, eu amei. Me traz muito a vibe de Adanieva. Antes da pausa do Paulo, Adanieva foi uma das músicas... Acho que é uma das músicas, assim, que ele teve mais sucesso, que explodiu. Inclusive, até tocava bastante, assim, em alguns lugares aqui no Brasil. E eu não sei porquê, mas eu, em Julieta, eu senti, tipo assim, a mesma vibe da Adanieva. Eu amei o clipe. O clipe mega produzido. Querendo ou não, conta toda uma história e tudo mais. Ele no hospital, porque ele tá louco por ela. Enfim, né. Amei o clipe. Super produção. Paulo, ator, tá, meus amores. E os dançarinos e tal. E é um reggaetoncito que o Paulo sabe fazer. É um reggaetoncito que é muito cara do Paulo, sabe. Ele consegue colocar na música, realmente, a marca dele. Então, eu achei muito bom Julieta. Tipo, gostei muito dessa música mesmo. Não paro de ouvir. E é uma vibe muito boa. E eu adoro o Paulo, vocês sabem, né. Sempre foi um dos que eu mais gostei. Dos artistas que eu mais escutei. Já comentei isso com vocês. E eu tô muito feliz com a volta dele. Ele lançando, assim, tantas músicas. E tantas músicas boas. E Julieta, acho que de todas, também foi uma das minhas favoritas. desde que ele voltou. Eu amei muito o Julieta. Em nono lugar, nós temos o Balemás, do Morat. Ai, gente, o Morat veio pra fazer a gente chorar, né. Mais uma música que eles lançaram, que vai estar no quarto álbum deles, que vai lançar agora em setembro também. Que vai ser Se A Hier For A Oi. Então, o Balemás é uma música mais introspectiva. É uma música pra você refletir. Morat adora fazer isso com a gente. Morat, pois, e a cantada, como eu costumo falar também. E é uma música mais calma. E eles falam a letra profunda. Eles falam sobre a vida na letra. Que a gente cresce e a gente acaba esquecendo de certas coisas. Coisas que valem mais, sabe? Que a gente não deveria esquecer. Eles falam também na letra que a gente tem que desligar o jornal, né. Que tá passando na TV. E ver que nem tudo está ruim. Que nós temos que deixar de lado isso de que uma foto mostra a verdade, né. No caso, eles se referem nas redes sociais. Que uma foto não mostra toda a verdade do que tá se passando na vida daquela pessoa, né. Que isso é um engano. Então, nós temos que deixar de acreditar nisso. Essa crença, né. Que uma foto nas redes sociais mostra tudo, sabe. Porque não mostra. Então, eles trazem várias frases, assim, bem profundas na letra. E vale a pena você escutar, se você ainda não escutou. Eu chorei a primeira vez que eu ouvi. Mas vale a pena você sentar ali, colocar seu fone, escutar essa música com calma. E refletir, escutar a letra. Porque vale a pena. É uma reflexão muito boa pra vida. Em oitavo lugar, nós temos Quieres, da Aitana, com a Emília e a Petaceta. Que foi lançada ali no finalzinho de julho. E eu amei muito essa música mesmo. Será que ela já saiu na playlist de julho? Gente, se eu falei sobre essa música na playlist de julho, vocês esquecem que eu falei. Vou falar de novo. Porque eu escutei muito agora em agosto. E eu amei essa música. Principalmente a capa que tá lá no Spotify, sabe. A capa da música eu amei. Achei linda, maravilhosa. Só tem, tipo, não é foto delas nem nada. Mas eu achei muito bonito e eu queria deixar registrado aqui. Eu amei muito essa música. Amei essa vibe. A Aitana, né, conseguiu trazer uma vibe também de reggaetoncito na música. E com a Emília. Que a Emília tá fazendo cada vez mais sucesso. Tô muito feliz, inclusive, pelo reconhecimento que ela tá ganhando. E acho que foi... Eu não conhecia a terceira artista, que é a Petaceta. Eu ainda não conhecia. Mas acho que casou perfeitamente. Essa Petaceta canta uma parte da música que é bem reggaeton, sabe. E aí volta pro refrão. É muito bom. E é uma música muito chiclete, porque tu decora o refrão bem rápido. Em sétimo lugar nós temos Despechada, Rosalia. Sim, a playlist é latina, Rosalia é espanhola, mas já estamos acostumados. Até em premiações latinas, Rosalia ganhando, competindo com mulheres latinas, premiações latinas. E ganhando, né, sendo que ela é espanhola. Então por que eu não vou falar dela aqui na playlist também, né. A gente chama de playlist latina, mas a gente fala de tudo até cantores espanhóis, né. Aitana também é espanhola, olha só. Enfim, né. Despechar o que é essa música, o sucesso que tá fazendo no Brasil. Eu ainda estou um pouco incrédula. Eu queria entender, assim, desculpa por ser leiga, tá. Porque eu geralmente acompanho mais os latinos do que os espanhóis. Então eu sou um pouco leiga nesse assunto aí de Rosalia. Até porque eu curto muito a vibe das músicas dela. Por gosto pessoal mesmo, não porque são ruins, tá. Porque algumas eu gosto realmente. Mas enfim, eu não curto tanto, assim, a vibe das músicas dela. São algumas, assim, que eu escuto. Não acompanho tanto. E eu não entendo como que ela tem muito sucesso no Brasil, né. Obviamente, merecido, né. Mas ela tem muito sucesso no Brasil. Eu queria que todos os cantores que eu tivesse mesmo reconhecimento que ela tem aqui no Brasil. Inclusive, vai fazer show, né. Aqui no Brasil, em São Paulo. Ai, meu Deus. Enfim, né. Mas Despechar explodiu no Brasil. E eu tô, tipo, tudo bom. Mas eu fico muito feliz porque é uma música em espanhol. Que é um merengue. Ela trouxe aí um ritmo que é latino na música. Talvez por isso que eu gostei bastante de Despechar também. E enfim, né. Amei muito essa vibe. Como eu falei, a vibe das músicas da Rosalia. Que geralmente são a maioria das músicas dela. Eu não gosto tanto. Mas Despechar é uma vibe que eu gosto, né. Esse merengue, assim. Ai, isso aí eu amei. E tá fazendo muito sucesso. O challenge no TikTok. Os brasileiros estão escutando muito, por exemplo. Os stories de lojas aqui da minha cidade. Todo mundo botando Despechar da Rosalia. Todo mundo sabendo quem é Rosalia. Escutando Despechar. Entrou pro top 50 do Brasil no Spotify. Milagres acontecem. De termos uma música em espanhol no top 50 do Brasil. E fiquei muito feliz, obviamente. Porque querendo ou não, acaba dando reconhecimento. Pra ritmos que são de origem de países hispano-latino, né. E também ao idioma espanhol. Então, fiquei muito feliz. Em sexto lugar nós temos Olvídate, do Ruxerkin. Primeiramente o clipe. Que mega produção, não é mesmo? Ruxer foi parar lá na Patagônia. Lá nas neves e tudo mais. Pra gravar o clipe. Deve ter congelado. É tipo a vibe do clipe de Noinadi Emaz. Do Jatra. Sabe? Eles gravaram aí. O Jatra também gravou na Patagônia. Na Argentina. Então, tipo assim. É a mesma vibe. Na neve. Que produção. Deveria ter tido mais reconhecimento. Mais visualizações. Quando eu falo de reconhecimento também. Porque, né. Imagina o trabalhão. Foram lá fazer o clipe e tal. Quanto frio. Não devem ter passado. Meu Deus do céu. Enfim, né. A música tá muito boa. Juro pra vocês. Que é uma das músicas do Ruxer. Eu nunca escutei todas do Ruxer até hoje. Mas das que eu já escutei. É uma das que eu mais gostei. Eu amei. É um reggaeton. Assim. Um reggaetoncito bom. A letra tá boa. É chiclete. Porque gruda na cabeça. Escuto três vezes e já tá sabendo o refrão. A letra tá muito boa. Sério. Vocês precisam ouvir se vocês não escutaram. Eu amei essa música. Escutei muito. Em quinto lugar nós temos La Tormenta do Litkila. Vamos começar falando que quando ele divulgou, né. Os spoilers aí de La Tormenta. Eu fiquei. Nossa, eu vou odiar tanto essa música. Me desculpa Lit. Mas eu não vou escutar essa música. Porque tá estranha. Porque ele divulgou como spoiler, né. E depois que lançou também a parte que ele tá cantando. E daí vem aquele coro, sabe. Parece uma coisa mais sombria. La Tormenta. Ai, gente. Eu não lembro da letra. Perdão. Peço perdão. Mas, enfim. Aquela parte da música que ele canta, assim, com o coro. E é meio que quase sem melodia. Acerca de uma beba. E eu fiquei, tipo, meu Deus do céu. Dime La Verda. E o Jesus Cristo. Em meio de La Tormenta. Eu fiquei, Jesus Cristo. Que música vai ser essa? Eu fiquei até assustada com o clipe. Com as coisas que eles estavam divulgando, né. Aí eu pensei, não. Eu vou escutar. Mesmo que eu não goste, eu vou escutar. Aí começa, assim, né. Com esse coro. Essa música. Que música vai ser essa? Eu pensei que ia virar um trap. Ou sei lá. O que que ia virar. Alguma coisa. Mas, uou. Aí, do nada. Te estou buscando como louco. Sabe. Tipo, uma vibe totalmente diferente. Vai de zero, assim. Muito rápido, realmente. E ainda bem que eu fui escutar. Mesmo não tendo gostado da partezinha que eles divulgaram. E eu amei muito. Inclusive, né. Tá aqui em quinto lugar. Foi uma das que eu mais escutei. Que eu mais gostei. E ainda tô muito viciada nela. E aí entra essa vibe. Que é uma vibe parecida. Com Tacôner Rojos. Com todo esse do Raul. E tem uma do Mike Towers que também é nessa vibe. Que agora eu esqueci. Mas que é essa referência que os artistas estão trazendo novamente nas músicas. Que é essa vibe mais antiga. De discotecas. Músicas antigas, sabe. Que eu não sei explicar. Porque eu não entendo zero de música. Eu só falo aqui como uma pessoa que é fã de música. Né. Enfim. Eu não tenho muito conhecimento sobre. Mas essa vibe mais antiga. Mais discoteca. Sei lá. De dançar. Tipo. Que dá vontade de dançar assim. Sabe. É assim que eu defino. E lá todo mundo é assim. Começa super estranho. E depois vem essa parte estranha no meio da música de novo. E depois começa a vibezinha assim ó. Bem legal de novo. E eu amei a música. Ainda bem que eu fui escutar. Amei muito. De verdade. Juro pra vocês. Eu amo música sim. Em quarto lugar nós temos La Falta do Mike Bahia com o Karen Leone. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Perdão se eu falei errado. Essa música já entrou na minha playlist lá do Spotify faz bom tempo. Acho que foi em junho ou julho. Não me lembro. Mas já entrou faz tempo na minha playlist e não esteve na playlist de junho. Nem na de julho. Sabe. E eu não tinha colocado porque eu ainda não tinha viciado tanto nela. Eu acabei escutando muito mais nesse mês. E é uma música que eu amei muito. É uma vibe que eu gosto. Eu gosto muito da voz do Mike Bahia. E aí eu gostei muito dessa música. E eu acabei decorando quando eu tava fazendo alguma coisa assim aleatória pela casa. Do nada eu começava a cantar essa música. E aí eu percebi que realmente eu tô gostando dessa música. Aí eu comecei a escutar cada vez mais. E aí tá uma das que eu mais escutei nesse mês e que eu amo muito. Me está sendo falta. Ai gente sério. Eu amei muito essa música. Na minha playlist tá. E o Spotify. E o YouTube. Todos os links estão aqui na descrição. É só vocês entrarem. No YouTube vocês podem adicionar na biblioteca de vocês. E no Spotify vocês podem seguir. Dá coraçãozinho lá na playlist. E comece a escutar na playlist. Que todas as músicas que eu falo aqui estão lá na playlist. E tem muito mais. Em terceiro lugar nós temos Tu Despertador. Do André Cepeda com o Rake. Tem algumas músicas do Cepeda que eu gosto muito. Eu conheci o Cepeda em 2018 acredito eu. Por causa que o Jatra foi um dos coaches do Lavoskis da Colômbia. E aí eu já era muito fã do Jatra. E aí eu comecei a acompanhar e o Cepeda era um dos que era coach também. E aí eu descobri que ele era muito famoso realmente. Famoso de muitos anos sabe. O Maestro Cepeda chamou ele. Então dá pra ver que ele tem uma importância aí na música. E aí eu comecei a acompanhar. Desde então acho que ele lançou umas três músicas que eu gostei bastante. Teve uma que foi com o Kalyaldandi. Ele lançou o Maurya com o Jatra. E ele tinha lançado também uma com o Morat. Que Deja Me Ir eu acho que é. Que é assim a minha favorita. Eu amo tanto essa música. Porque vocês não estão entendendo eu amo essa música. Tá mas enfim vamos falar da música que é pra mim falar né. Que é Tu Despertador. Quando eu recebi a notificação lá eu fiquei. Ai meu Deus. Porque o Cepeda canta baladas e faz umas letras muito bonitas. E o Reiki também é o meu Deus do céu. Essa letra, essa música vai ficar tudo na minha vida. E aí eu fui escutar. E eu realmente gostei muito. Tá numa das primeiras lá da playlist. E é tipo uma balada romântica. É uma... é triste realmente né. Porque ele fala acho que ela deixou ele. Ai não lembro direito a letra. Mas é alguma coisa assim. Mas é muito boa. Adoro músicas assim. Eu amo muito baladas românticas. Já falei e repito novamente. Que às vezes eu acho que eu gosto mais de baladas românticas em espanhol. Do que realmente de reggaeton. Então provavelmente pra falar a verdade. E eu amei muito essa música que vocês não estão entendendo. Eu acho que ficou perfeito. O Cepeda com o Reiki. As vozes, a tristeza, o sofrimento, o amor, o desamor. Tudo lindo. Escutem se ainda não escutaram. Tá uma das primeiras lá na playlist também. E essa música tá incrível. A única coisa que eu achei um pouco estranha realmente foi o clipe. E a capa da música que tá no Spotify sabe. Perdão. Uma crítica. Parece assim um pouquinho que é um edit que uma criança fez. Perdão, perdão, perdão. E aí tá um pouquinho estranho aí o edit com aquele céu e aquelas nuvens. E eu fiquei... Mas né, o Cepeda é velho. Vou dar um desconto. Peço perdão se ele não vai ver esse vídeo. Então tá tudo bem. Em segundo lugar nós temos Mamacita do Gera. Com o Lalo Ebrat e com o Carlos Bivas. Não tenho certeza dos dados que eu falarei agora nesse momento. Mas acho que foi o Gera que lançou agora, né? Um álbum. E acho que Mamacita é uma das músicas que está no álbum. Não tenho certeza do que eu tô falando. Peço perdão se eu tô falando errado. E aí, beleza. Recebi a notificação. E aí, ah, não vou escutar. Tava ignorando, né? Aí eu pensei, ah, não. Vou escutar pra atualizar a playlist. Vou escutar tudo que eu tenho de notificações, né? Aí eu fui escutar e aí eu amei. E tanto é que é uma das primeiras da playlist que tá em terceiro lugar lá na playlist. Realmente, gostei bastante. É um reggaetãocito muito bom. Eu sinto uma vibe tropical, né? E inclusive eles trazem isso no clipe também. Porque o clipe é na praia, no mato, assim, nas árvores, natureza. Bem good vibes. Então acho que eles trazem isso pro clipe também. Essa vibe da música. Que é um reggaetãocito. Meio tropical, sabe? Caribe e tudo mais. Acho que é uma vibe assim a música. Eu senti essa vibe pelo menos na música. E aí eu amei, né? Lalo, ele tem uma voz muito boa pra músicas dessa vibe assim. Lalo canta a fresca com a Tini também. Um dado aqui aleatório que eu joguei no vídeo. E aí o Carlos Bíveis. Eu amo o Carlos Bíveis. Ai, Jesus Cristo. Eu amo a voz do Carlos Bíveis. Eu amo a vibe dos músicas do Carlos Bíveis. Eu já falei que isso me deixa muito feliz. E aí ele coloca essa vibe de felicidade nessa música. E eu amei. Jera canta muito bem. Adoro as músicas do Jera. E, enfim. Ai. Amei muito. O clipe tá muito lindo. Muito lindo. Provavelmente devem ter gastado um dinheirinho, né? Pra produzir. Porque vários looks. Praia. E não teve tanto reconhecimento. Infelizmente. Então se você ainda não escutou. Vai escutar. Tá na minha playlist. E é uma vibe muito boa. Mamacita. Muito linda. E maravilhosa. Escutem. Em primeiro lugar nós temos a Whistar Rapsession 52. Com o Quevedo. Não sei falar 52 em inglês. Me perdoem. O que foi o sucesso dessa session. Meus amores. Eu tô chocada até agora. Bissa tá chocada até agora. Então quem sou eu pra não tá chocada também, né? Enfim. Meus amores. Chegou em primeiro global. Uma música em espanhol. A gente sabe que os artistas argentinos estão ganhando muito reconhecimento agora, né? Bissa é um produtor maravilhoso. Chegou em primeiro global. E ficou muito tempo em primeiro global. Fiz meu dever de casa errado. Porque eu não pesquisei quanto tempo ficou no global. Nem se está ainda. Acho que não. Mas enfim. Perdão por não trazer informações corretas pra vocês. Mas ficou assim, ó. Acho que 10 semanas no primeiro global. E tipo, isso é o... Sabe? Fez muito sucesso. Todo mundo cantando. Se vocês seguem o Bissa no Instagram. Talvez tenham visto os stories. Que ele compartilha tudo e mais um pouco. O que fizeram no TikTok com essa session também. Vídeos maravilhosos. Eu compartilhei um que eu tinha achado muito engraçado também. Que fizeram entre amigos. Enfim. Vários vídeos. Crianças cantando. Nas escolas. Foi uma revolução essa música. Vocês não estão entendendo. É tipo todas as idades. Todo mundo cantando. Essa música. Foi estrondoso o sucesso que fez. Eu, como falei. Não tenho muito conhecimento certo sobre música e ritmos. Mas eu acho que tem um beat de funk na música, né? Se eu não me engano. Acho que o Bissa botou um beat de funk aí. E é uma vibe mais eletrônica. Só que ao mesmo tempo eu consigo sentir a vibe latina assim. Tipo, de reggaeton também. Eu não sei. Porque eu não entendo nada de música. Nesse sentido, né? Mas enfim. Eu gostei. Por incrível que pareça eu gostei. Porque eu não sou muito do eletrônico e tal. E essa música eu puxei bastante pra um eletrônico. Mas eu gostei muito. E aí tá na minha playlist há bastante tempo. Eu tinha escutado. Tinha gostado. Tava escutando bastante. Só que agora, nesse mês de agosto, eu viciei muito mais. Eu não sei porquê. Gente, eu tô todo o tempo. Eu já não aguento mais. Qualquer coisa que eu tô fazendo eu tô começando. E não fui morrer numa em pessoa malauna. Eu tô todo o tempo assim. Qualquer coisa. Eu tô estudando. Às vezes eu tô lendo o quanto eu uso, né? E daí do nada a minha cabeça. E não fui morrer numa em pessoa malauna. Ai gente, sério. Por favor. Não aguento mais. Essa música impregnou na minha mente. Tô muito viciada nela. Gostei bastante. E tá aqui realmente pela quantidade de vezes que eu escutei. E por eu não parar de cantar. Porque minha cabeça tá todo o tempo cantando ela. Eu já não aguento mais. Mas enfim, maravilhoso. Ah, né? Falei do Bissa. Falei do Bissa. 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 E não falei do Carvedo. Já tinha ouvido falar sobre ele. Mas eu não conheço muito ele. Não conheço muitas músicas também. Eu não tenho certeza nem de que país ele é. Porque a gente vai pesquisar no Google. E não tem muitos detalhes sobre ele. Eu fiquei bem triste com isso. Acho que ele não tinha tanto reconhecimento assim, né? E pelo que eu entendi, ele nasceu na Espanha. Morou no Brasil até não sei que idade. E depois foi pra Argentina. Talvez eu tô falando informações totalmente erradas aqui pra vocês, tá? Pelo amor de Deus, não acreditam no que eu falo. Vão pesquisar se vocês querem ter certeza. Mas eu dei uma pesquisada e não achei. Então, perdão por não saber. Mas enfim. Ficou muito boa a música. E é isso que importa. Se a gente não sabia quem é o Carvedo, agora a gente sabe. Mesmo não sabendo certo onde ele nasceu. A gente sabe que ele canta muito bem. E que a música fez muito sucesso. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da playlist Latina de Agosto. Comentem aqui quais dessas músicas vocês também gostaram, escutaram. Qual foi a playlist de Agosto de vocês. E também não esquece de deixar o like, que me ajuda muito pra recomendar o vídeo pra outras pessoas aqui no YouTube. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificações quando eu postar vídeos novos. E também me segue nas redes sociais. Arroba Manu Daronchi em todas elas. Me segue no Instagram, pelo amor de Deus. Quando lança as músicas, a maioria das vezes eu já tô falando lá. Então você tem que me seguir no Instagram se ainda não me segue. E os links também estão todos aqui na descrição. Pra você me seguir é só clicar no link que vai rapidinho. Então é isso. Beijos e tchau. Tchau.